A escola primeira completa do aeroporto já tem 95 salas de aula. Mais de 3 mil crianças no posto administrativo número 4 no município de Clemani que assistiam às aulas em salas improvisadas e ao ar lento. Associação Projeto Moçambique em Luz. A nossa presença em Moçambique iniciou no ano 2002 e agora, depois de 13 anos de atividade, parece-me muito bonito ter ainda o desejo e a possibilidade de colaborar no próprio sistema escolar deste nosso Moçambique. Trata-se de novas 5 salas de aulas construídas com financiamento de embaixadas japonesas em Moçambique em cooperação com o Projeto Moçambique 1 Luz. Tendo em conta o Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Quilomar Manoel e de Araújo, deixe-me ficar a sua mensagem para os alunos e aos financiadores. Alunos e alunas inteligentes, olhem! Muito obrigado! Senhor Diretor Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano, Senhor Secretária Fermanente do Distrito de Limana, Senhor Diretor Distrital da Educação, Senhor Jiro Maruashi, Conselheiro e Chefe Adjunto da Missão do Japão, Em Zambique, Senhor Ideta Sugimatsu, Conselheiro e Adido Médico, Nosso amigo Sota Poide, Consultor da Assistência para Projetos Humanitários, Senhor Presidente da Associação Moçambique com Luz, Senhoras Amigas da Associação Moçambique com Luz, Senhor Diretor da Escola, Membros do CIP, Membros da Direção, Professores e Professoras desta Escola, Senhores Membros do Conselho de Escola, Pais encarregados de Educação, Empresadas, Amigas, alunas e alunos desta escola, Mas também não nos queremos esquecer do empreiteiro e dos trabalhadores desta empresa que construiu esta escola, caros amigos. É para nós motivo de grande regozijo e uma grande honra estarmos aqui hoje na inauguração destas salas que vão melhorar de forma inequívoca as condições em que se transmitem os conhecimentos não só nesta escola, de modo particular, mas de modo geral no município de Climã. Queremos agradecer porque esta escola, este projeto, é muito mais do que apenas um projeto. É muito mais porque representa a cooperação entre três povos. Está aqui envolvido o povo japonês, o povo italiano e o povo unsamigado. É esse triângulo de amizade, é esse triângulo de desenvolvimento e de luta que nós queremos hoje saudar e encorajar. Porque muitas vezes, de um lado temos os recursos financeiros, mas não temos os recursos e os conhecimentos para ir buscar esses recursos. De um lado temos as necessidades, mas não temos os recursos nem financeiros, nem os conhecimentos. E este projeto demonstra que com o diálogo, com a amizade, podemos ligar esses três vértices do triângulo. A necessidade que vocês, estudantes, têm e que os professores têm de ter uma escola em condições. Os conhecimentos daqueles que sabem fazer os projetos, neste caso, do lado da organização Moçambique Honolos. E do terceiro lado, daqueles que têm os recursos que é para resolver esta questão. Então, eu penso que é um modelo que devemos regular, devemos encorajar. Queria também agradecer a abertura da parte, quer da Direção Distrital da Educação, da Direção Provincial da Educação e de outras entidades que possibilitaram a realização deste sonho.